Não me olhe desse jeito Nosso amor é tão perfeito Minha doce namorada Como é longa a nossa estrada Então pra que brigar, se magoar Não vou ligar, deixar rolar Simplesmente te amar E ouvir o coração na escuridão Na imensidão do seu olhar E simplesmente te amar Fica comigo, amor Você é tudo que eu mereço E pra você me dou Te quero a qualquer peso Você me alucina Vem, minha menina Me dá calor Me dá amor Me dá comigo, amor Você é tudo que eu mereço E pra você me dou Te quero a qualquer peso Te quero a qualquer peso Você me alucina Vem, minha menina Me dá calor Me dá amor Quero o seu amor Quero o seu amor Vem, me dá calor Quero o seu amor Não me olhem desse jeito Oh, nosso amor Nosso amor é tão perfeito Oh, minha doce namorada Como é longa Como é longa a nossa estrada Então pra que brigar Se magoar Não vou ligar Deixar rolar Simplesmente Simplesmente Te amar Eu viro o coração Na escuridão Na imensidão No seu olhar E simplesmente Te amar Diga comigo, amor Você é tudo que eu mereço E pra você me dou Te quero a qualquer peso Te quero a qualquer peso Você me alucina Vem, minha menina Me dá calor Me dá calor Fica comigo, amor Você é tudo que eu mereço E pra você me dou Te quero a qualquer peso Você me alucina Você me alucina Vem, minha menina Me dá calor Me dá amor Quero o seu amor Vem, minha menina Vem, minha menina Quero o seu amor Vem, minha menina 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 E aí